Em Araguari, no bairro Brasília, a equipe do Tático Móvel, realizando patrulhamento preventivo pelo bairro, encontrou uma situação suspeita. Abordou dois homens. Durante as buscas, os militares encontraram dolas de cocaína, rolo de plástico para embalar e vender a droga, tesoura e aparelhos celulares. Diante da situação criminosa, a equipe apreendeu duas motos e os dois suspeitos de tráfico de drogas. Um dos presos estava até trabalhando em uma drogaria da cidade. E a suspeita da PM é que era apenas para manter um disfarce. Tupla é presa, suspeita de roubo a uma armada. A ocorrência foi na cidade de Tiros. A polícia militar recebeu denúncias de que uma motocicleta Titã 125 Vermelha teria sido roubada. Os autores, Sandro Ribeiro de Souza, 18 anos, e Clênio Pereira da Silva, também de 18 anos, abordaram a vítima na rua São Gonçalo e apontaram para o pescoço dele um revólver calibre 32. A vítima relatou que deixou a moto para trás e saiu correndo. Os autores foram localizados em uma estrada que liga a cidade de Tiros, próximo à Serra do Moinho, na motocicleta roubada. Tudo começou com uma abordagem a um mototaxista. Ele estava com um passageiro, que é conhecido no meio policial, e suspeito de tráfico de drogas. Os policiais fizeram uma busca minuciosa no autor e encontraram um invólucro plástico com 18 pedras de crack, todas embaladas individualmente e 20 reais em notas miúdas. No caso do mototaxista, ele declarou que estava apenas efetuando a corrida para o autor, que solicitou que ele fosse do bairro Novo Horizonte e pediu que o levasse até o bairro São Sebastião.